A presidenta Dilma Rousseff está em Caracas, na capital da Venezuela, para acompanhar o velório do presidente Hugo Chávez. O presidente venezuelano morreu na última terça-feira, aos 58 anos, vítima de câncer. Uma cerimônia de despedida está marcada para amanhã, às 10h, no horário local, 11h30 da manhã, no horário de Brasília. De acordo com o governo venezuelano, 33 chefes de Estado confirmaram presença.